Música Música Ei, deixa eu chamar aqui a banda pra dançar uma música no palco, Léo Braquinho, prepara aquela nova E o seu doar, diferente dos iguais, tá aí com Léo Gadelha, dois cada bom Ei, bota aquela música nova Meu parceiro Roberto Vigia, tá uma boa, tá marcando presença, Luiz da Unicred Muito obrigado Luiz, toda a turma, Nájila, tamo junto, tamo junto Vai, solta aí, solta aí, solta aí, solta aí, solta aí, o repeteiro novo Música 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 Música